Rosala, Rosalina Soa agora que vou cagar Cagar cargas nas ragas de pomadrinha Temperatura e O que foi? Tupu 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 Rosala Rosalina Tão agora que vou cagar 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 Caraca Divo Mandinha Tupu 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 Cada vez que me mostra o pensamento eu tô na porta Fica lembra no puxa de passados um nego Boxa na Cairadinha pô, perda o bairro na porta Já o meu passagem parece pô Beleza, 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 beleza Fala certo, amigo, fala certo, amor Fala certo, galera Beleza, 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 beleza Beleza, 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 beleza Eu tenho um vizinho, mas não digo o nome dele E todos os dias vai te encher a caralho pedra Um flash na cabeça, tem aí o Paraná Cagalada de minha frente eu não conheço e eu vivo Segura o céu, amar o céu, segura o céu Segura o céu, amar o céu, segura o céu Mal é bi, fara pu Oh Rosalina sou a hora que vou cagá, cagá, cagá na ragá de gumadinha Tupu, 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 tupuатель Sala Rosalina sou a hora que vou cagá, 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 na ragá de gumadinha Tupu, 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 tupu tupu